E... 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 C'est facile à faire. La choucroute, c'est de la lactofermentation. C'est un moyen de conservation qui demande peu d'énergie et qui est avantageux car, de par la lactofermentation, il y a création de probiotiques, que são muito interessantes para a faro-bactérias e para o corpo humano. A criação de vitamina, porque a actividade bactéria cria de vitamina. Para ela viver, então, essas vitamina se trouvam no meio. A lactofermentação, com a actividade de bactéries lactiques, tue as bactéries pathogênes. Então, não se preocupe, esse mistério não provoca nenhuma doença. Isso acontece com os intestinos. Isso tue também os patogênes, porque há uma lactofermentação que acontece no intestino. Os seles minérios são também rendem mais acessíveis pela lactofermentação. Então, todos os legumes que são lactofermentados são mais digestos. Então, as condições para conseguir a lactofermentação, são uma falta de oxigênio e um pouco de sel. A falta de oxigênio, porque as bactéries não vão fazer a lactofermentação se elas estão em presença de oxigênio. Além disso, as outras bactéries podem ser multiplicadas. E um pouco de sel, isso é para favorizar a bactéries lactiques, plutôt que as levuras. Então, isso é para não ter uma fermentação alcoólica que se desmar em mesmo tempo com a lactofermentação. E aí, você não sabe o que você vai ter. Então, no início da lactofermentação, tem um pouco de calor, 20 de graça. Não é um de graça, mas um de graça, mas um de graça a 15 de graça. E é fácil de controlar para saber se a lactofermentação é melhor. Tem um aspect, a vista. Aqui, você tem um bocado de gás lactofermentado com um ano, não mudou de color. Aqui, você tem um outro bocado com um pouco de água, um pouco brum, mas não a coroa é perfeita. Também um ano, essa é a de uma beleza. se não tem uma beleza. Se não tem uma gordura de pudezinhamente, não tem a perfeita, a perfeita de lactofermentação é um gás. E aí, você tem um gosto. Você vai sentir um gosto. E aí, por exemplo, ter um gosto que tem um bom gosto. É claro, se tem um máximo de graça. É claro, você tem um bom gosto, porque é muito claro que a lactofermentação pode oferecer de energia lactíaca. Então, é um gosto acido. O material para fazer de la lactofermentation É muito simples, é esse fermer pot Que sabe se fermer com uma ferramenta metálica E que possui um joint de caoutchou Que permite a pressão dos gases da fermentação De se escapar E empêche o oxigênio de l'air de entrar Se você quer um pouco de oxigênio, não é grave Mas não precisa de muito, porque é preciso que o misturante O misturante é para fazer a fermentação lactante Você pode fazer com um pouco de pôo de pôo Mas a condição de dividir o pôo de pôo depois de serrer Porque a pressão da fermentação O pôo de pôo de pôo de pôo Se o pôo de pôo é realmente bem serrer E existem também pôos engrais que é um joint d'eio Esse tipo de pôo é mais específico para a chucrute E eles são mais volumíneos São ou 5 litros ou 10 litros Aqui os pôs precisam de 1,5 litro ou 1,5 litro ou 3 litros. Quando a fermer um pôto à joint, vai ter uma pressão que vai se desenvolver também? Os pôts à joint são específicos porque eles permitem ao gás de se evacuar e não entrar. Então o caoutchou vai trabalhar? O caoutchou vai trabalhar para deixar de evacuar o gás. Então o pôto à joint, vocês podem fermer, não se preocupe. A pressão interna vai ter. Ok. Então se você complicar o pôto com uma matéria que foi fechada, tem que fazer a lactofermentação. Quando você faz uma lactofermentação, você não deve estar muito cuidados, porque você deve ter os bactérios de départ. Se você está muito bem, você não vai ter os bactérios de départ. E a lactofermentação não vai começar. Você não sabe o que você vai ter. As bactérios da lactofermentação estão na nature. Estão em todo. Estão em seu pôto, em seus legumes, em seu pôto, em seu pôto, em seu pôto, em seu pôto. Em seu pôto, 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 em seu pôto. Então, se você usou o seu pôto, em 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 seu pôto. Você pode ir ao pôto, em seu pôto, em seu pôto, em seu pôto. O que você pode fazer também, quando você faz a lactofermentação, é fazer os morceos de legumes. Bom, a lactofermentação vai ramolir, leggermente, os produtos. Então, você deve pensar em que forma você vai comer os produtos. Se você vai comer um pequeno ou se você vai comer um pôto. Se você tem tomate de cerise, você pode deixar de tomate de cerise inteira. Então, se você usa os morceos ou de tomate de cerise, você deve absolutamente colocar um pôto. Quando você faz um pôto, você pode colocar um pôto de sel ou uma pôto de saumura. Se você colocar um pôto de sel, você deve colocar um pôto de sel, por kg de produto em lactofermentado. Ou se considera o volume do pot por litro de recipiente. Se você faz uma saumura, você faz uma dose de 10 g por litro de saumura. É 10 g por litro de recipiente de sel e 30 g por litro de saumura. Para um litro de água? Sim, para um litro de água. Para um litro de água. Porque a saumura vai ocupar um terço do volume. Então, você vai comer. Quando você faz um pôto, você pode colocar um pôto de sel e pôto. Você pode colocar um pôto de sel e pôto. Então, com certeza que você faz um pôto também. Agora, você pode colocar um pôto dentro de água, quando você faz 25 g. Quando você faz um pôto de sel, Então, se você não desea que isso seja muito acido, depois das duas semanas, você vai colocar ele em um pôto frais. Você vai precisando de água para evitar que as sustentas as luminosas as vitaminas do pão e decolore o mistério. Quando a fermentação, é talvez seja prudente de colocar o pão em um recipiente que vai recolter os juros que vão desbordar. Se você complicar o pão a 2 centímetros do pão, você tem um pouco de risco que os juros de desbordar. É mesmo com um pão como esse? Justamente, com um pão em um pão, ele vai fermentar o material, e os gases vão se fazer, e isso vai pôsse. Então, se você quiser fazer a chupruta, você pode fazer a chupruta? 2 centímetros do pão. Você pode beber um pouco de chupruta. Sim, você pode beber. Você pode beber um pouco de chupruta. Você pode beber um pouco de chupruta. Então, quando você preveu um pão em um pão, para comer um pão, você não precisa de comer todo. Porque o pão em um pão em um pão, você pode beber um pouco de chupruta. Você pode beber um pouco de chupruta. Se você quiser manter um pouco de chupruta, você pode colocar um pouco de chupruta. para manter um pouco de chupruta. Para manter um pão em um pão em um pão. Então, se você tiver perguntas, você faz isso com os ingredientes? Com todos os ingredientes? Você pode fazer com todos os ingredientes. E o que é mais fácil ou mais difícil? O que eu consegui, o que eu consegui, são as carotas, os chupruta, os marrons, e o riz. O riz rave. Eu não tenho ainda tentado. Mas isso também é muito bem. Eu acho que o riz marche muito bem. O riz aqui, isso funciona bem também. Quando você põe o riz, você põe o riz, você põe o riz, você põe o riz, e a outra coisa, quando você põe o riz, você põe o riz, como a biére, tem parte da qualidade do riz que se envolve no jus. Se você põe o riz, você põe uma pequena colher de jus, você põe o riz, você põe o riz, se põe o riz, se põe o riz, você põe o riz. Se põe o riz, porque vai mais de leit do o riz que o riz que ele até dentro. Mas cê é pouco muito acide? Se põe o riz. Você pode pueste comer muito acide. Esse estive é que a vieira. O riz qual é o riz? É séviormente só. Sim, pode ser mais sem? Mas precisa ser mais sem Yoga. Então, de uma forma simples... Seu marin ou seu de Guérande? Seu marin ou seu de Guérande? Seu marin ou seu? Seu marin ou seu marin. Quando você tem um pão a fazer, eu vou misturar primeiro a água normal, de uma bota de spa ou de uma pão de pão. Depois, eu coloco em um recipiente, eu coloco em zero. Eu coloco a quantidade de água que eu coloco no pão. Para preparar um litro, se tem, por exemplo, 100 ml ou 100 g, eu coloco 3 g de sel. Depois, eu coloco em um pão. Assim, tudo é feito em um pão. Então, você pode preparar um litro, e coloco a água. A prix do seu. Então, eu me perguntava também sobre as graças germadas. Então, outra coisa, você pode acrescentar uma coisa? Sim. Para o ketchup, na primeira receita de ketchup, é também uma receita fermentada. Então, duas falhas com tomates. Sim. Uma tomate, sim. Neste tipo, não. Porque o ketchup é sucre. Sim. Além dos DOboardos, é apenas um sucre v ABB que érico, só melhor ao rubro. Você compra a tomate aqui, A�, você encontra algo como gender vamos melhorar. Eu estou chegando ao curso de Réunio, mas a somur, é de lua e do sel? É de lua e do sel, é de lua e do sel. 30 g de sel por litro, não é uma somur muito forte. Então, com uma somur de essa concentração, você pode morrer o jus e não sentir o sel. Você pode sentir o acido lactico, mas não o sel. Você pode fazer com as grandes tomates, ou você pode fazer com as grandes tomates? Sim, é melhor decoupar. É melhor decoupar as tomates. É melhor decoupar as tomates. Assim, você tem um jus de tomate. Então, você coloca o jus de tomate, você coloca o sel? Não, você coloca o sel. E assim, não há de limite de decoupar? Não, há um ano, ele não mudou. Depois de três anos, você pode consumá-lo, mas não mudou. É, na verdade, as bactérias lactas continuam o trabalho ainda mais lentamente, e mantendo o meio favorável à sua vida e desfavorável às outras bactérias. Tchau. 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 Tchau.